Oi galerinha, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer hoje no vídeo de hoje? A massinha! Massinha, vamos... Ah, eu vou... se quer brincar aí, inscreva no nosso canal! Se inscreva aqui no nosso canal antes da gente começar, né? E será que vai ser legal? Sim, eu vou ajudar a fazer um biscoito! Você vai me ajudar a fazer um biscoito? Então, vamos convidar a galerinha pra brincar com a gente? Ah, pode brincar com a gente, galera! E eu espero que vocês gostem, né? E antes de começar, já vai lá embaixo, se inscreva aqui no canal! Então, a gente tem aqui... E a gente tem um convidado especial, né? Quem tem o nosso convidado especial? Ele tá dormindo, galera! Olha, galerinha, o bebezinho dela, como que é o nome dele? Vamos explicar, você quer mostrar o seu bebê pra eles? A Rebequinha tá com o bebê aqui dela, ela é a nossa ajudante hoje, ele tá no carrinho dormindo! E aí, ela vai pegar pra vocês verem o bebêzinho dela? Olha, galerinha, o bebezinho dela, como que é o nome dele? Misi! Misi? Nossa, que nome legal! Ele tá dormindo? Ah, então vamos deixar ele dormindo ali? A gente vai brincar? Ele acordou! Ah, ele acordou e ele vai participar? Hum, entendi! Deixa eu segurar ela pra eu não apoiar com muito bem pra ela! Tá bom! Então hoje é a nossa convidada especial! A Misi, né? Você sabe o que é convidado especial? É! É alguém que tá especial no nosso vídeo! E hoje ela faz especial no nosso vídeo, né? É! Então vamos brincar? A gente pode fazer comitinha pra ela, o que você acha? Mas tem... Deixa eu pegar lá! Tá, solta! São minutinhos, galerinhas! Só um minutinho, galerinhas! Então, galerinha, voltamos com a nossa convidada! A gente tava arrumando um jeitinho pra ela sentar, né? Então vamos brincar? O que a gente pode fazer? Vamos ver, vamos mostrar! A gente pode fazer uma sopa, pai! Uma sopa, uma boa ideia! Mas eu vou pegar um prato! Um prato, tá, beleza! Hum, como que eu vou sair aqui? Um prato, um prato, um prato, um prato! Obrigada! Não vai tomar um prato! Só um prato, não tá, galera! Então, galerinha, a Rebequinha Flutinha ainda vai pegar prato pra filha dela, pra gente fazer uma sopa, né? É! Vamos mostrar a massinha primeiro? Sim! A gente tem essas massinhas, potinhos... Olha, potinho grande e potinho pequeno! Ah, esse nem tá, esse tá sem! Esse tá sem? Então tá bom! É, normalmente você mistura as massinhas, né? Então a gente só tem, não tem colorida, né? Mãe, mas elas só estão rosinhas? É, essa tem rosinha e tem marrom! Isso! É, mãe, mas a minha minha soube é essa, que ela já era marrom! Ah, já era marrom? Né, mãe? Aham! E a gente tem aqui uma roda gigante de... É! Massinha! De massinha de cupcake! E temos uma caixa de coisas de massinha! Mas esse já tá estragado! O José, né? Quebrou o José, né, Leirinho? Tá fazendo o rolinho... Ela sozinha! Quebrou sozinho! Sozinho, né? É, ó, coisinha pra fazer... Vamos separar as coisas pra fazer! Coisinha pra fazer macarrão... Coisinha pra fazer bolo... Coisinha pra fazer ovo... Coisinha pra fazer frutas... Frutas, isso! Ó, vamos pegar a nossa torre de cupcake! Mãe, o que que é isso? Oi! Faz o que? Faz o que? Faz o que? Faz o que, ó! Ah, hum... Tira aí! Comida! Essa fruta? Não sei! Será que é abacate? Abacate? Uhum! Abacate! Então vamos fazer? Vamos! Vamos fazer a sopinha pra ela? Sim, mas... Ó, mãe! Faz assim, ó! Assim que você acha que... Faz assim, olha! Olha! Ah, vai estar aí, então! Vamos bater pra tirar essa massinha! Ah, essa tá dura aqui do outro dia, né? Tá dura! Será que tava aberta o potinho? Não! Não? Tá fechada? Ah, ela tá grudando! Hum! Vamos pegar uma fraquinha! Sua filha tá com fome? Ela acabou de acordar, né? É! Não acordou com fome? Cuidou! É! Mas por que um patinho? Pra gente pôr a sopa, né? Não! Ah, vai pôr ali? Ah, entendi! Não! Então, vamos tirar a fraquinha! Ah! O que que aconteceu? Ó, já tirei uma massinha! Vamos fazer... Você faz a sopa e eu faço o cupcake aqui? Pode ser! Pode ser! Mas eu não come cupcake, só eu! Ah, só você come? Então, vamos fazer pra gente que eu quero um cupcake! Eu também! Então, vamos fazer a sopa! Você vai fazer a sopa? Ela só gosta de sopa! E ela só gosta de macarrão! Ela gosta de sopa de que? De legumes ou de feijão? De feijão, de legumes e de morango! Morango na sopa? Que maluca! Ela gosta! Ela gosta? Quando ela tinha uns, eu gostava! Ah, é? Minha mãe é difícil! É! O nome da minha mãe é... Ela me... Missa H! Missa H! Nossa, que nome diferente! É... É... É inglês! Ela é inglês? Ela fala... É... Holandês! Holandês? Holandês! Hum... Que língua diferente, né? Então, você... Você conheceu a minha mãe? Conheci! Ela era muito legal! Sim! E quanto tempo tem a sua filha? Minha filha tem... Minha filha tem... Tem nove... Ela... A minha filha tem... Ela tem... 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 Idade? É... Idade para quê? Hum... É quantos anos? A idade é quantos anos? Você tem... Quatro anos! Idade... Sua idade é quatro anos! Entendeu? Mãe... Mãe... Ela tem idade... Hum... Tem idade de tia... Tia... É? Tá parecendo o meu... Tá parecendo o meu... Tá ficando aqui... Mãe... Você não quer fazer o ovo? Ovo? Ovo de Páscoa! Que boa ideia! Esse aqui é ovo de Páscoa! Esse? Eu vou fazer assim... Só deixa eu terminar aqui o meu... O meu... Quer fazer o ovo? O que? O que? Da nossa White Páscoa! Será que dá para fazer o ovo? Ah sim! Olha aqui ó! Ah! E tem? Eu vou tentar... Para fazer... Eu não quero fazer uma calinha feliz só? Ah! Eu quero! Você tá feliz! Eu quero... Eu quero fazer... Eu quero fazer um coração! Eu quero! Então quer fazer um coração de chocolate! Êêêêê! Como que faz o coração? Olha aqui! Ah! Mas como que ele faz? Que barulho que ele faz? Então vamos fazer a primeira... Vamos fazer vários cupcakes! De ovo... De Páscoa... De coração de chocolate... E de carinha feliz? Sim! E um de peixe! Fiz o meu peixe! Já fiz! E aí galerinha? Aceita um cupcake de peixinho? Miam, 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 miam! Não! Essa é biscoito! Ah! Um biscoito! Mas ele tá no cupcake! Um biscoito com cupcake de peixinho! Miam, miam, miam! Eu dei pra galerinha! Será que elas gostaram? Eu tava galerinha! Sim! Êêêê! 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 Então agora eu vou fazer qual? Mas eu não sou que é isso! Eu não sou que é isso! Você quer um pouquinho do seu macarrão? Eu não sei... Muito! Porque eu não gosto! É! É! Ó! Tá fome, né? Olha aqui, Carlos! Agora eu vou fazer aqui o coração! Nossa, como você é forte! Eu sou a mãe dela! Você é a mãe dela? Eu sou forte! Como é o seu nome? É Maria Samé! Maria Samé? É! Uma lou... Uma... Uma lou... A cidade... Três... 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 Dois... Oito! Você manda na cidade três, dois, oito? Olha aqui! Olha! Olha! Ela comeu tudo, ó! Nossa! Vai ficar forte! Olha! Que nem um elefante! Mãe! Eu vou... Quer? Para eu fazer um biscoito com você? Eu quero! Você me ajuda? Sim! Então vamos fazer? Então pega uma massinha... Uma massinha... Olha! Fica assim, ó! Tá, peraí! Peguei uma massinha... Faz tipo o quê? Tipo uma minoca? Não, assim, ó! E depois vira... Assim, ó! Ai, gente! Tá muito grande! Olha a minha como está! Vamos ver! Assim? Daí eu pego e vira assim? É, mãe! Não é agora! Ah, não é agora ainda! Então, galera! Eu vou ensinar a galerinha! Posso fazer um biscoito? Ó, galerinha! Primeiro você faz tipo uma minoquinha, né? Né? E agora eu tenho que esperar ela me ajudar! Ó, fica assim, ó! Uma minoca! Ó, vamos ver! Assim, ó! Ah, tá! Tá do mesmo tamanho, né? Ó! Ó! Eu tenho que fazer mais grande! Mais grande? Nossa, acho que agora... Ih! Até quebrou de tão grande que ficou! E agora, agora acho que já está maior que o da mamãe! Ó! Aham! Vai ficar desse tamanho, tá? Ah, tá! Eu tenho que fazer maior? Isso! Agora eu vou ver quebrar o meu? Não! Assim? Ó! É! Isso! E agora? Então deixa uma minhota bem grande! E aí? Ah! E daí dobra! Sim? É bem! Mas tem que fazer mais coisa! Ah! Ah, tá! Então dá! Não tô mais fome de óleo! Ih! Virou uma boca? É mais um círculo! Um círculo! Assim? Mas não ficou! Deixa eu ver se... Ih! Ele quebrou um pouquinho... Não! 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 Que medo! Sim! E tem um góio brigadeiro! Ai, ai, ai! Que delícia! Eu gosto de brigadeiro! Eu vou anotar! Eu não tava, mãe! Não, quer dizer! Porque olha! O que aconteceu? Vamos fazer brigadeiro assim? Uhum! Ó! Fiz o outro aqui! Assim? Ó! Olha como ficou! Ah, tá! Eu pego um... Pode ser com uma faca? Não! Você não vai cuidar tudo! Ah, é verdade! Então eu vou esperar a sua casa! Então, ó! Galerinha, faz um círculo! E pega a colher e dá batidinha, né? Só não pode ser com faca! Se não corta a massinha, né? Sim! E tem que fazer de novo, ó! Ah, daí tem que fazer de novo! Ah, entendi! Tem que fazer assim, ó! Olha como que fica! Ah, deve ficar legal! Assim, ó! O brigadeiro? Ah, mas não é com o que é esse! Hum? Não é com o que é esse! Não é com esse? Não é com esse! Não é com esse! Não é com o que é esse! Ah, e o que que é esse? É esse! Tem que fazer assim, ó! Olha! Hum! Ó, tô terminando de ovo de páscoa aqui, ó! É com o que é esse! Ó, mãe! É com o que é esse! É esse pra lá, Euda! Veja que a faca consegue! Vou ver! Ah, consegue sim! Ah, dá com essa faca? Olha! Mas essa... Vamos ver! Essa aí eu acho que corta! Ah! Ah, se for bem devagarzinho, dá, né? Assim, ó! Ó! Se for muito forte, corta! Ai, mãe! Ai, eu comecei a passar essa! Eu não sei o que é isso! Não, eu não sei o que é isso! Não, eu não sei o que é isso! Ah, mãe, você não vai fazer isso! É que é o que é isso! Posso estar filmando aqui, ó! Ah, gostou, bebê? Comeu tudo! Comeu tudo? Acho que ela gostou, né? Olha! Ai, ai, ai! Não sobrou nada! É! Então nós vamos fazer um bolo pra ela? Vamos! Já fizemos um cupcake pra ela! Fizemos? Então vamos fazer um bolo! Eu só quero terminar meu cupcake de ouro, tá? Tá! Daí eu já vou te ajudar a fazer o bolo! Como que a gente faz o bolo mesmo? O ovo! Eu sei! Vamos... Deixa eu te mostrar! Se não! Se não! Se não! Ah, que legal! Se não te faz! Ai, que legal! Eu vou só decorar o nosso ovo, tá? Obrigada! Sim! Deixa que eu coloco! Coloco! Ó! Nossa! Você quer mais esse aí pra decorar o ovo? Você vai fazer o bolo! Depois eu vou fazer o bolo! Não é grande! Ah, não é? Mas pode cortar! Uma cabeça! Isso! Fazer o outro cupcake pra gente... Vai fazer o bolo, né? Fazer a nossa torre de cupcake que ele tá cheia, né? Assim, ó! Ai, que lindo o ovo! Obrigada! Toma por aqui em cima! Nossa, é um cupcake muito grande! De ovo de Páscoa! Ai, mas eu vou fazer o bolo! Tá! Outro cupcake pronto! De ovo de Páscoa! Quem fez o ovo foi a Rebequinha! Você vai fazer o... Você sabe, né? Eu vou meter aí! Eita! O que aconteceu? Faltou aí? Faltou! Fazer mais! Fazer mais! A gente tem uns... Ó, vai tomar um pedacinho aqui! Mas sabe que eu acho! Mais um cupcake pronto! Falta solo não agora! Não vai do certo, né? Não! Não vai fazer o que eu acho! Ah, não vai ficar! Como vai fazer o que eu acho! Então, vai parar! Ah, eu vou lembrar! Ah, eu vou fazer! Ah! Ah, eu vou fazer o que eu vou fazer! Fiz um cupcake de coelhinho, o que você achou? Você consegue? Você gostou? Sim. É? Mamãe, está muito fina porque eu vou te ajudar. Olha, galerinha, um cupcake de coelhinho para Páscoa. Então, deixa eu te ajudar. Vamos ver se tem mais um massinho dessa, que acho que está muito fininho. Só se você fizer de outra cor, pode ser? Porque não. Vamos ver se tem mais desse aí. Não, não, não. Só tem o da menininha, né? Não, é sua. É a mãe. Ah, é a mãe? Que achei mais um massinho. Não quebrou. Não? Não pode deixar muito fina, senão ele quebra, né? Sim. Isso. Deixa eu ver como é que tem que ver se cabe lá. Só um pouquinho a bola aqui em cima. Isso. Acho que agora cabe. Isso. Agora põe a mãe lá. Isso. Pode, 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 pode. Nossa, como você pode. Nossa, como você pode. Isso. Acho que vou fazer. Aí. Deu certo? E agora? Se não vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande o vídeo para a galinha. Mas eu quero muito grande Você quer muito grande? Acho que é melhor a gente cortar assim Porque ele não soltou muito bem Não, mas coloca embaixo E solta aqui Eu quero que não Não Nossa, que lindo esse pólio Nossa, ficou muito bom Você vai fazer o olho? Você vai fazer o olho? Sim Não Eu entendo Olha Vamos pôr no prato agora? Sim Posso mostrar pra galerinha? Olha galerinha o bolo que ele fez Uma mamãe Com a letra do meu nome, né? Muito obrigada Ficou linda Te amo Eu vou pôr a vela Vou pôr a vela Vai pôr a vela? Assim? E uma vela Isso Vai pôr a vela 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 Muito bom E vamos pôr a vela Vai pôr a vela Então kita o prato abre aqui e aí isso é e aí 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 aqui e aí 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 aí uma faca faca? tem duas ai mas eu sei que eu como coi deixa que eu como coi pra ele chegar vou coitar essa faca muito olha aqui ai que fiada mesmo e aqui olha ui, doi vai bastante a filha não pode ir com essa só pode encurgar então galerinha esse foi o vídeo de hoje brincando de massinha foi legal? você acha que foi legal? sim você gosta de brincar de massinha? você vai comer seu bolo ainda? ainda mas eu não gosto de apagar a galerinha quer dar tchau? então fala galerinha não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like e até o próximo vídeo beijos obrigada e tchau tchau tchau